Ainda por falar em ato infracional envolvendo adolescente, o adolescente foi apreendido, suspeito, de tentar matar uma pessoa e traficar drogas em Olinda. De acordo com a polícia, o rapaz foi flagrado com 55 papelotes de maconha. Veja aí. O adolescente de 16 anos estava bem próximo à residência onde mora, quando uma equipe do primeiro batalhão passou pelo local e desconfiou do rapaz. Os policiais resolveram parar para realizar a abordagem, que foi numa rua no Alto da Conquista, em Olinda. No momento da revista, eles encontraram dois papelotes de maconha no bolso da bermuda do rapaz. De acordo com a equipe, durante a conversa com o adolescente, ele acabou confessando que estava vendendo entorpecente e ainda revelou que na casa onde mora tinha mais droga. Foram estes 55 papelotes de maconha. O adolescente, que já cumpriu medida sócio-educativa pelo ato infracional correspondente ao crime de tráfico de drogas, foi apreendido e conduzido para a delegacia do Varadouro. O adolescente de 16 anos, apreendido, foi encaminhado também à Funase, atendimento inicial, o NIA e Funase, né? Eita lá. Eita lá.